Como vocês estão, galera? Are you ready for one more English tips? Vamos imaginar a seguinte situação. Você foi viajar pra longe, pra tal lugar. Aí então, pra você ficar com de lembrança dessa cidade. E desse lugar, você vai pra uma loja de souvenirs. Antigamente dito como loja de lembrancinhas. Aí você quer comprar, tipo, uma escultura, um retrato, uma camiseta, sei lá o que for que você quer comprar. Só que tem dois problemas. O primeiro é que ela não tem etiqueta de preço. Aí então você tem que perguntar pro dono da loja quanto custa. Só que daí vem o segundo problema. Ele não fala em português. Amigão, quanto é que custa isso aqui? Excuse me, sir. É... Que desadelo não, hein? Mas pra nunca passar por esse perrengue, hoje eu vou ensinar a diferença entre o many e o much. Primeiramente, o much. O much é um termo uncountable. Ou seja, ele é incontável. Significa que nós usamos para... How much coffee do you drink? Ou talvez... How much coffee do you want in your glass? Significa quanto café você bebe ou... Quanto café você quer no seu copo? Ou... How much sand do you sell on the beach? Quanta areia você viu na praia? São as coisas que na tradução literal significa... Quanto. Ou seja, o much se refere ao quanto. Quanto. Então você vai dizer... How much money costs, please? Na tradução é... Quanto custa, por favor? É claro, pra ficar mais educado, colocar o please sempre no final, que é por favor. No português a gente coloca o por favor antes de falar isso. Agora vamos ao many. Que traduzindo também é quanto. Só que tem uma diferença dessa vez. Dessa vez ele é contável. Isso mesmo, ele é contável. Nós vamos... How many doors do you open? Quantas portas você abriu? Ou... How many countries... Nossa, enrolei dessa vez. Alguém me enrolou. How many countries do you went? Para quantos países você foi? Ou seja, é contável. Você pode contar. Só que a única coisa que muda é que... No exemplo anterior que eu dei. Tipo lá do café, sabe? Você pode colocar assim... How many spoons of coffee do you want on your glasses? Significa... Quantas colheres de café você quer no seu copo? Então, basicamente... O much é uncountable e o many é countable. Então, resumidamente... O much refere-se à quantidade. Quantidade não contável. E o many significa quantos contáveis. Mas, por favor, não vá nunca confundir esses verbos. Não confundir não, tá? Porque... É uma confusão danada se você confundir isso. Tipo, imagina a sua situação. Porque senão fica tudo mudado e misturado, gente. How much do you love me? É o quanto você me ama. Nunca troque o how much pelo how many. Porque senão vai ficar o quantos você me ama. Aí vai dar feio pra você. Vai soar como uma traição, né? Ou how many trucks do you have? Trocando fica. How much trucks do you have? Que, tipo, quanto caminhão você tem, sabe? É tipo... Vai ficar, tipo, na base de dinheiro. Vai entender quanto você pagou nesses caminhões. Fica completamente esquisito e misturado, gente. Por favor. Much é uncountable. Que significa o quanto. Quanto eu te amo. Quanto você me quer. Sei lá. Quanto custa. Tipo, quanto leite você bebeu. How much drink have you drank it? Drunk. E o many significa... Coisas contáveis. Que é quantas coisas você já fez na sua vida. Quantos lugares você já foi. Quantos lápis você apontou. Etc. Um tripé improvisado é um saco. Bem, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, avalie o vídeo. Deixe o seu like. Não esqueça de se inscrever no nosso canal maravilhoso. Nos siga nas redes sociais. Vamos assistir todas as minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo. E não se esqueçam. Espero que vocês tenham notado tudo isso. E lembrem-se, pessoal. Só aprende inglês porque quer. E não aprende porque não quer aprender. É isso, pessoal. Fico por aqui. E até semana que vem. Falou. É isso aí. Goodbye. Agora eu vou me teletransportar igual o Goku. Falou.